Infeliz. Será que as pessoas acreditam que fomos feitos para ser felizes? Eu acredito que não fomos feitos para sermos felizes. Acho que a vida é uma constante busca entre experiências que se envolvem frustrações e a meta é aprender com essas frustrações para alcançarmos algum grau maior de felicidade. A gente nasceu para buscar a felicidade, né? E eu acredito muito que a gente deve ser um ser humano feliz. Eu acho que o problema da sociedade atual é que ela baseia muito a felicidade dela e as conquistas em relação às outras pessoas. E aí ela acaba se frustrando porque ela nunca conquista esse objetivo ideal, porque ela sempre vai achar que as outras pessoas estão mais felizes. A gente veio nessa terra para a gente não passarmos fome, sofrer assim. Então a gente tem, sim, um... Já é um testamento assim de que a gente não veio na terra para a gente sofrer. Eu acredito que sim. Qual seria o sentido da vida se não fosse para a gente ser feliz? A gente foi feito para estar atuando em todos os pontos. Felicidade seriam pontos, momentos que a gente tem que estar vivendo todo dia. Eu acho que nós não fomos feitos para nada. Ser feliz é uma escolha. E se você escolher ser feliz, então viva com esse objetivo. Eu acredito que sim, mas que os momentos felizes fazem parte do que a gente acredita. Não. Eu acredito... O ser humano não é inerentemente feito para nada. A gente só existe, mas acho que está na nossa decisão, na nossa escolha como pessoa, buscar isso a todo momento. Pois então, a gente tem aí um desfile de opiniões que cercam o tema, né? Ainda que falar do linguagem de sexo comum e que tudo bem. Assim, essa última fala quer dizer, a gente não foi feito para nada? Provavelmente sim. É claro que, se eu suponho que existe uma dividade, que é toda a discussão que a gente fez a partir do ED. Então, há um porquê, aquilo que a gente chama de filosofia de finalidade, telos. Mas, uma vez que não tenha isso, quer dizer, é evidente que nós não fomos feitos para nada. Agora, alguém pode sentir que foi feito pelo pai e pela mãe para completar a felicidade do casal, né? Ou alguém pode ter a triste sensação que foi feito pelo pai e pela mãe simplesmente como uma projeção idealista do que eles teriam de um filho, certo? Então, assim, a ideia de ser feito para alguma coisa pode ser, inclusive, parte do problema. Porque aí você está arrastando uma expectativa colada a você. Agora, a ideia de que a felicidade seja uma escolha, acho que essa é uma discussão bastante complicada, né? Porque você pode encontrar... Inclusive, é uma fala que é muito típica quando você é mais jovem, né? Quando você é mais jovem, você acredita nessas coisas, porque, sem dúvida nenhuma, a escolha é uma questão importante na vida. Mas eu tive a impressão que ele é um leitor de Nietzsche, porque ele falou, a gente não foi feito para nada, com propósito nenhum, mas a gente pode buscar um tipo de felicidade e é a nossa obrigação fazer isso. Sim, mas teve um outro rapaz, antes desse, que esse tinha a cara de Nietzscheano, quando ele falou, que disse que a felicidade é uma questão de escolha, né? Você pode elencar centenas de milhares de pessoas que vão dizer para você, não! A gente pode até trabalhar com clichê. Judeus no Holocausto, negros traficados como escravos, certo? Trabalhando com clichês históricos, né? Fáceis e didáticos. Ao mesmo tempo, não há dúvida que você... que a felicidade compreendida como realização de desejo, que é normalmente o que se entende de felicidade hoje em dia, é claro que isso pode depender, em alguma medida, de escolhas que você faz, escolhas informadas, né? Hoje em dia, a felicidade está muito associada a você realizar desejo, a você fazer uma carreira, a você ganhar dinheiro, a você continuar com um corpinho de 17 quando tiver 50. Eu não acho que exista... Aí que eu acho que falha quase todo o raciocínio a partir da ideia de que o ser humano, um indivíduo, é criativo. Eu acho que existe aí uns dois, três modelos de felicidade, todo mundo embarca.